O histórico militar da Royal Enfield data da Primeira Guerra Mundial, quando suas motocicletas foram utilizadas pelas tropas britânicas na França e na Bélgica. Mas foi justamente no front de batalha da Segunda Guerra Mundial que uma em especial ganhou notoriedade e um apelido, Flying Flea, ou pulga voadora. Uma pequena moto de 125 centímetros cúbicos, que pesava apenas 56 quilos, com um tanque de combustível de um galão e meio, que rendia uma autonomia de 240 quilômetros. Sua velocidade era em torno de 35 a 40 quilômetros por hora e tinha câmbio manual de três marchas. Uma moto simples, bruta, mas além de ser barata de se fabricar, também podia ser lançada de paraquedas dentro de um berço de aço. Sim, isso mesmo, poderia ser lançada de um avião de combate em pleno voo. E ao atingir o solo, tinha a função de auxiliar no reconhecimento de terreno, facilitar as comunicações entre tropas e o transporte de soldados para uma batalha. A notável motocicleta REWD 125 foi um recurso inestimável para os soldados de elite do recém-formado Regimento de Paraquedistas do Reino Unido. Assim, a Royal Enfield acaba de lançar aqui uma motocicleta inspirada na lendária Flying Flea, a Pegasus. Uma edição especial de apenas mil motos para o mundo inteiro, sendo que 60 foram destinadas ao Brasil. Uma série muito especial, pintada nas mesmas cores que eram utilizadas na época da guerra, Cersei Brown e Olive Brad Green. Todos os modelos trazem estampados no tanque de combustível um número de série individual. E a insígna Pegasus em marrom e azul, afinal este é o emblema oficial do Regimento de Paraquedistas britânico. Suas características são predominantemente militares, como manoplas do guidão marrom em couro, cintas de couro com fivelas de latão no filtro de ar, aros das rodas, pedal de partida e moldura de farol em preto fosco, um conjunto de alforges de lona no estilo militar de época e o conhecido emblema, Made Like A Gun, ou feito como uma arma em alusão ao histórico da Royal Enfield. A Pegasus é uma série especial do modelo Classic 500, o mais popular da Royal Enfield em todo o mundo, uma vez que os aspectos mais marcantes desta moto são o propulsor de 500 centímetros cúbicos, com seu ronco característico, seu visual retrô do pós-guerra e o tanque de combustível com design típico do final da década de 1940. Claudio, qual que é a importância da Royal Enfield para o Brasil? A Royal Enfield, ela considera o Brasil, desde o início da sua operação, muito importante, Dino, porque assim como nos Estados Unidos, o Brasil foi o único país fora da Índia onde montamos uma subsidiária. Então a Royal Enfield está no Brasil realmente como Royal Enfield, tanto é que nessa série especial que estamos lançando agora, a série Pegasus, das mil motos vendidas em todo o mundo, boa parte foi para a Índia onde temos grande participação nas vendas, mas 60 motocicletas vieram para o Brasil. Então 60 pessoas aqui no Brasil vão ter oportunidade de registrar-se online e comprar essa moto que é a mais icônica e a mais histórica da nossa marca. Resumo da ópera, eis aí uma excelente oportunidade, não só para aqueles que curtem o tema militar e a história da Segunda Guerra Mundial, mas também os colecionadores que adoram uma edição especial limitada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto